Dois jovens foram assassinados no bairro Macuco, em Timóteo, e outros dois saíram feridos, um dele em estado grave. O repórter Ivan Duarte está de volta, Ivan, para falar do Vale do Aço agora. É isso mesmo, viu, Saulo. As vítimas que morreram baleadas são Caique Ferreira Silva, de 18 anos, e Henrique Reis Souza, de 20 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O rapaz, que está internado em estado grave, foi baleado na cabeça. Para se ter uma ideia, Saulo, no corpo de Caique Ferreira da Silva, foram encontradas 14 perfurações de tiros. Um dos sobreviventes contou aos policiais que os quatro suspeitos de serem autores chegaram em um carro azul e efetuaram diversos disparos. Este que está vivo conseguiu fugir por uma rua. Já os outros três foram juntos numa outra direção, dois morreram e um está internado no Hospital Vital Brasil. Populares também testemunharam a ação e contam que pelo menos 30 disparos foram ouvidos. A principal linha de investigação da polícia é que esses dois homicídios consumados e também as duas tentativas tenham ligação com o assassinato de Warlen de Jesus Paula, que aconteceu na última quinta-feira, dia 19, na Avenida Pinheiros, entre os bairros, aliás, Alphaville e Macuco. Agora a polícia civil vai investigar e descobrir se foi um acerto de contas ou se foi disputa pelo tráfico de drogas. Só o inquérito da polícia civil pode determinar a causa desses homicídios, os motivos desses homicídios e também das tentativas. Saulo.